Sem ouvir o som do seu silêncio Sei decifrar o que ele tem a dizer É que a distância já me fez entender Essa vontade esquenta o jogo Por isso eu vou te ver de novo Ela tem o dom, dom, dom Inspira meu som, som, som Bagunça meu sono, então Outra noite vai ser longa Causa alucinação Controla a situação Se eu vou embora ela me faz voltar Poderia inventar Eu podia ter mais de mil motivos Mil motivos para ir embora Pra não estar com você Mas eu quero te mostrar Quero que me leve a sério Que eu só preciso de um bom Preciso de um bom motivo pra ficar O lado bom dessa saudade Fiz tudo isso virar vontade Você me pergunta o que penso Eu te respondo O clima tá tenso E só você pode fazer clarear Inspira meu som, som, som Me causa alucinação Bagunça meu sono, então Eu só quero uma noite boa Se o clima tá bom, bom, bom A gente quer mais e mais Se eu vou embora ela me faz voltar Poderia inventar Eu podia ter mais de mil motivos Mil motivos para ir embora Para não estar com você Mas eu quero te mostrar Quero que me leve a sério Que eu só preciso de um bom Preciso de um bom motivo pra ficar Não, não O que a gente tem não dá pra rotular Então O jeito é viver E só deixar rolar Quando der vontade Não vou hesitar Eu só queria que soubesse que Oh, oh, oh Parou, 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 parou Tá horrível Tá horrível Tá bobo Tá infantil É galinha pintadinha ou é uma música? Porque tá meio bobo Olha esse cara aqui Que que é esse? Também Tá horrível Tá horrível, velho Tá horrível Cara, a gente tem que ser rock A gente tem que ser rock A gente tem que tocar Não tem cabo Não tem nada A gente é de mentira nessa porra Falta quebrar a porra toda Não, clipe é teu c***, velho Toca essa porra Vem cair você Não quero, desculpa Não tomei remédio Eu tô com problema Cadê minha mãe? Minha mãe que vinha me buscar hoje Eu não sei onde está minha mãe, não Eu não quero mais Toca aí, vocês não são fodão Toca vocês Cadê minha mãe? Mãe! Poderia inventar Eu podia ter mais de mil motivos Mil motivos para ir embora Para não estar com você Mas eu quero te mostrar Quero que me leve a sério Que eu só preciso de um bom Preciso de um bom motivo pra ficar E aí Tchau, tchau.